Tem treta pra cacete, cê já arrumou muita treta nesse meio aí? Tipo assim, cê... Eu já fui processado por um astrólogo, cara. Um astró... Um astrólogo. E aí, tipo, astrólogo, processo astrônomo. Então já vou começar com essa dúvida, mas... Já vai começar, sim? Por que exatamente? Cara, então, foi um react que eu fiz do Spotniks. Do canal Spotniks, em que tava um vídeo que era... Botei um astrólogo pra conversar com um astrônomo sem que eles soubessem. E o astrônomo era, inclusive, um professor que eu conheço, né? E eu fiz um react, cara. Eu não fiz nada de errado no sentido de xingamentos. Nada disso. Só falei sobre os assuntos. Opiniões sobre os assuntos, né? Liberdade de expressão. Aliás, foi como eu pautei o processo de liberdade de expressão. E o cara cismou que eu tava tirando a honra dele. Que ele tava atrapalhando o trabalho dele, não sei o quê. E eu falei, cara, mas eu não fiz nada disso. O chat não sou eu. O chat é o chat, filho. O chat tem a vida própria, tá ligado? E aí ele me pensou por conta disso. Por conta de comentários no chat. Eu falei, cara, eu não controlo a internet, pô. Como é que eu vou controlar quem é que fala as coisas no chat? Então é um assunto já legal pra eu já te fazer uma pergunta, hein, Felipe. Isso já tem um tempo, já. O que que você acha sobre a astrologia? Eu não tenho, cara, assim... Na maioria, quase todas as, digamos assim, as coisas que a gente chama de pseudociência. Quase todas essas coisas. Eu não tenho problema nenhum. Nenhum. Aliás, eu acho que muitas das vezes há uma relação de simbiose. Pra existir ciência tem que existir a pseudo. Pra você distinguir. É quase que tipo, sei lá, o bem e o mal. Nossa, pegou pesado, né? Mas é, cara, porque se você pega... Eu sempre dou esse exemplo em todos os lugares que eu vou, conversando com a galera. Se você pega o mesmerismo, já ouviu falar disso? Aquele fluido magnético que tá fora do eixo, aí você tem que fazer um negócio de imã pra ajeitar e curar as doenças. Isso naquela época lá, veio um grupo de pessoas assim, uns cientistas, falaram, pô, isso aí não tá legal, isso aí não tá fazendo muito sentido. E aí, pra poder estudar, entender aquilo ali de maneira sistemática, pra ver se funciona ou não, inventaram o teste cego. O teste clínico cego. Que hoje a gente usa como se fosse trivial, que aprendendo em universidade, essas coisas. E eu fico pensando nisso. Cara, o teste clínico cego, método científico, que faz parte do método científico, sabe? Foi inventado por conta de uma pseudociência. Entende? E outra, antes de a gente nascer, todas essas coisas existiam, há muito tempo atrás. Vai continuar existindo aqui, enquanto a gente tá vivo. E depois que todo mundo foi embora, vai continuar existindo, entendeu? Então, no meio do caminho, eu vou ficar rindo, brincando, zoando e pronto. Mas eu não tenho problemas com isso. Aliás, quer dizer, eu não posso dar um exemplo muito, digamos, prático, eu não poderia falar, né? Mas assim, eu tenho, vamos resumir assim, eu tenho relação, eu tive relações com esse tipo de coisa, digamos assim, familiar. Você sabe? Em família. Foi um problema pra mim. Essa pessoa acredita em coisas diferentes do que eu entendo como crença verdadeira justificada, que é através do método científico, pra construção de conhecimento. Tudo bem, cara. Eu, sinceramente, não vejo um grande problema. Mas isso também tem a ver com posições filosóficas que você toma, tipo, como liberdade. Não é a irrestrita, tá? Mas digamos que quase a irrestrita. Cara, as pessoas são livres. Falem o que quiserem, mas também escutem. Não adianta só querer falar e não, entendeu? Faz parte da convivência em sociedade existir essas coisas. Não tem por que ficar puto, triste, com raiva. Não tem por que. Isso aí você já... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho